Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Tô aqui com mais um vídeo, pra quem não é inscrito nesse canal, se inscreve e deixa bastante like aí, beleza? Então galerinha, pra você falar que eu não tô mentindo, eu vou falar sobre a camiseta, tipo, eu falei que o cara lá da camiseta e tal, se vai demorar muito e tal Ele falou assim, véi, que ainda ele vai montar, mano, tá ligado? Ele tá fazendo umas coisas lá pra deixar a camiseta top, mano, mais top, top mesmo Então não se preocupa, mano, porque assim quando vem as camisetas, eu já vou falar com vocês pelo celular, mano Então aguenta mais um pouco aí, mais dois meses, três meses aí, tá ligado? E vamos ver o resultado da camiseta Beleza, então espera aí, hein? Então galerinha, no final de semana, cara, tipo, pra quem não viu, véi, o vídeo do Sol Automotivo, véi Vai no meu canal, se inscreva e olha todos os vídeos lá que eu fiz até hoje, tá ligado? Olha lá e se inscreva, certo? É nóis Então galerinha, final de semana, eu fui na casa da minha namorada, eu comprei quatro ingressos pra ir num show automotivo, cara Quatro ingressos Tá, nóis chegou lá, dançou, pá, começou a ouvir autoscarro, rebaixado e som, som pra caralho Tinha altas putaria no meio, puta, puta, putaria, 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 vai começar, tá? Tá? Ih, mano, minha namorada no meio do vídeo Calma aí, galera, minha namorada aqui, tá ligado? Pá, tal Quando tava falando, rolou altas putaria lá e mulher rebolando Tinha narguilho, mano, tinha narguilho Agora pra você ver Eu, minha namorada, meu cunhado, minha cunhada e o meu amigo Nós, tá ligado aquela música? Eu, parado no bailão Então, cara, nós, tipo, pegava o celular, gravava os carros assim e tal Parava de fazer vídeo, ficava lá Só vendo os caras fumando narguilho, bebendo E nós, sem dinheiro pra comprar bebida, uma coca pelo menos E os caras fumando na nossa frente e nós não fazíamos nada Eu acho que os caras falavam assim Caraca, véi, aqueles piassos são em YouTube E não vai tomar nada, nada, nada Falei, caramba, véi Porra, mano, porra Tipo, também foi culpa minha, tá ligado? Porque o meu amigo, ele tinha 30 reais Ele tinha 30 reais Olha o que que aconteceu Pra quem não sabe, eu tô trabalhando agora Eu lavo o carro, faço de tudo, tá ligado? Então, né Veio o filho do meu patrão querendo que eu lavasse o carro Ixi, marido, deixa eu apagar a luz aqui Queria que eu lavava o carro dele, né? Tá, né, lavei por dentro, tá, por fora Lavei as rodas ali e tal Passei pretinho O que que aconteceu? Ele chegou em mim e tal Toma 15 reais Ele falou Nossa, mano, nossa Eu lavei o carro por fora Limpei por dentro Passei respirador de pó Passei pretinho E ele me dá 15 reais Você tá ligado? O que que é 15 reais? Com 15 reais você compra um apaçó com um refri Um pastel, sei lá Tá, né? E ele foi tão cara de pau Que ele Toi esses 15 reais aí Mata esse seu final de semana Eu olhei pra cara dele e falei Como é que é, meu irmão? Você pensa que eu vou tá com 15 reais? O que que eu vou fazer com 15 reais? Ele falou assim Ué, você tá achando ruim Então devolve o dinheiro Eu falei Não, agora não precisa também Não precisa Eu vou gastar Esse dinheiro Em Ubiratã Mas só O que que eu fiz com os 15 reais? Aqui, ó Comprei essa bosta Dessa capinha, véi Essa capinha desgramada E a hora que a mulher queria vender Por 20 reais Eu tinha 15 Tá, né? Daí só que, né? Eu vou pra Ubiratã Pá, né? Falo com a minha avó Vó, você tem dinheiro aí? Ai, tenho Mas não tem pra voltar Puta merda Tinha gastado os 15 reais Na capinha do celular Como é que eu vou voltar? O meu amigo tinha 30 reais Falei, ó Tem 30 reais, né? Empresta 20 reais Aí pronto Por isso que quando nós chegou no show Eu não tinha dinheiro pra comprar nada Porque eu tinha gastado os 15 reais na capinha Porque se eu não comprasse a capinha Nós tinha Ajuntado a vaquinha Tinha tomado uns gole lá Mas enfim, véi Nós ficou parado lá no bailão Lá, tal, etc Gravamos moto Empinando E doido pro caramba Então, galera Daí só que O Gabriel Você tá ligado o Gabriel? Tá ligado? Não, você tá ligado o Gabriel? Tá ligado? Vocês não sabem o que é o Gabriel? É o Gabriel Desse canal aqui também O Biel Ai, Biel Ai, Biel Biel Então, galera O Biel Tipo A minha cunhada Gosta dele Como amigo Tá ligado? E ela desenha pra caramba, véi Desenha mesmo, mano Desenha Ô, carai O que minha namorada aqui é? Ô, meu Deus do céu Espera um minutinho aqui Tá voltando aqui Minha cunhada Ela desenha pra caramba, véi E eu tinha a foto do Gabriel Tá ligado? Uma foto dele Massa Falei, vamos ver se a minha cunhada desenha pra caramba Eu quero ver se ela desenha pra caramba Foi tipo um desafio que eu tava desafiando ela, tá ligado? E o que que aconteceu? Tomei no cu Você quer ver o que que ela desenhou do Gabriel aqui? É a mesma coisa que você olhar na folha e no celular na foto dele É igualzinho Tá aqui o papel Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Cara, véi Esse piá é lindo demais Não é questão que eu Que eu não Tá ligado? Eu não tenho nada a ver Mas tipo Eu gosto dele mesmo E ele é bonito, mano Pra caramba Então, saca só O que que ela desenhou, mano Tá ligado aí? Dá pra ver assim E tal Deixa eu ver aqui Tá ligado assim Então, a minha cunhada desenhou ele Olha isso aqui, véi Olha aí, cara Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vocês tão olhando Mano, ela desenha top pra caramba, véi E eu perguntei E na hora de eu perguntar Ó, desenha minha cara aí Mano, eu não queria Depois disso daqui, ó Eu nem queria que ela me desenhasse Vai que ela faz uns negócios lá E começa a zoar eu Mas o Gabriel, véi Caraca, mano Caraca, mano Você é bonito pra caramba Ah, vou falar uma coisa aqui no vídeo agora Eu, o Gabriel, um dia disputou uma foto minha e uma foto dele Eu falei Que é mais bonito Essas meninas de Cafelândia É tudo para pau dele, mano Tudo para pau Toda hora falava É Gabriel, Gabriel, Gabriel Alguns falavam Os dois Eu e tal Mas toda É o Gabriel, 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 Gabriel Gabriel Caramba, é tudo bando de baba-ovo Do caramba Então ela, tipo Desenhou o Gabriel Tá aí Tá ligado Eu já mostrei pro Gabriel Então, Gabriel Curte esse vídeo aí Porque é você que eu tô mostrando É porque Tá patrocinada aí A lanterna aqui também Tô brincando É uma brincadeira do caramba Ah, e outra Eu quero mostrar outra coisa também Que é tipo Eu e o Niran Tá ligado Que vai aparecer lá no vídeo lá Se vocês for lá assistir Eu e ele comprou duas camisetas Duas camisetas Tá branca, ó Branca, branca E nós comprou a caneta preta Que é Eu não sei o que lá E tipo Lá no show automotivo Nós pedia pras pessoas É... Se inscrever Aqui na camiseta E eu só tenho 34 E o Niran Ele só tem 26 pessoas Que escreveu na camiseta E essa camiseta aqui Eu vou guardar de lembrança Mas não vou nem querer usar ela Tá ligado Porque é foda pra caramba, mano Aí outra coisa Eu quero agradecer a vocês, mano Que estão se inscrevendo no canal Eu peço aqui, velho Pelo amor de Deus Se inscreva no canal, velho Deixa bastante like Comenta aí o que que eu posso estar fazendo Faz de qualquer coisa Manda mensagem pra mim No Facebook Ou no Instagram Ou no... É... Facebook Vai lá no Facebook No Instagram Escreve Dieverson Fagundes Que vai aparecer lá, beleza? Eu gaguejei aqui e tal Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Se inscreva no canal E deixa aí nos comentários Beleza? Porque eu quero fazer altos vídeos Mais loucos como esse É, esse vídeo não foi louco Mas é o meu modo de dizer Beleza? Caramba Me namorar de novo, cara Tá, mas É isso mesmo E fui!